Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a professora Paula André pelo convite. E o professor Marcos Tonhon, que não pôde estar aqui comigo, infelizmente, que ele também é coautor dessa pesquisa. O nosso trabalho que nós vamos apresentar aqui é sobre o Casarão Pau Preto, que hoje é sede de uma instituição, da qual eu sou dirigente, que se chama Fundação Promemória, que é uma instituição responsável pela preservação do patrimônio histórico na região de Campinas, interior do estado de São Paulo, 80 quilômetros do estado de São Paulo. Bom, o Casarão Pau Preto é um casarão rural, do começo do século XIX, e o que nos intrigou a respeito desse estudo foi justamente a diversidade de técnicas vernaculares de arquitetura de terra que nós temos nesse casarão. Que depois, pela pesquisa, a gente percebeu que se repetia essa mistura de técnicas construtivas, de dois tipos de técnicas construtivas de arquitetura de terra, que é a taipa de mão, que é essa, que é feita um gradil e vai se jogando a terra, e é uma prática que foi muito utilizada pelos escravos. Mas, até então, no estado de São Paulo, nessa região, o que nós tínhamos apenas era a taipa de pilão. que é essa. E o casarão apresentou um mix, uma mistura dessas duas técnicas. A taipa de mão, que é essa aqui, ela foi reintroduzida no estado de São Paulo com os que a gente chamamos de os tornaviagens, que foram os paulistas que foram para Minas Gerais em busca da extração de ouro, e lá desenvolveram com os escravos essa técnica e trouxeram de volta, quando eles voltaram, quando acabou a mineração, eles voltaram para São Paulo, eles trouxeram essa técnica novamente. E, em virtude disso, temos aí, no começo do século XIX, alguns casarões que começaram a apresentar esse mix dessas técnicas. A grande questão a respeito do casarão, além dessa questão meio que inédita, de um mix de técnicas, aí a taipa de pilão, é que realmente nessa região do estado de São Paulo, que é a região de Itu, que é uma das regiões mais ricas do estado de São Paulo, foi a mais rica até o século XIX, foi o berço da República, um local com uma produção açucareira muito forte, ficou conhecido como o quadrilátero do açúcar, foi produzido depois do Nordeste, quando acabou a produção do açúcar no Nordeste, a produção açucareira migrou para essa região, e depois a produção açucareira cafeeira. Uma questão que nos chamou a atenção também foi o fato desse casarão, ele está, no começo dos anos 1980, ele começar um processo de demolição em virtude da busca por construir prédios e especulações imobiliárias. Esse casarão, uma parte dele, que não era de taipa, que é essa aqui de... acho que dá para te mostrar aqui na... que é essa parte aqui mais da esquerda, que foi feita já no final do século XIX, que foi feita de alvenaria inglesa, foi feita para beneficiar café, aí é uma técnica que veio junto com as ferrovias, essa última parte foi demolida nos anos 1980. E aí, quando ela foi demolida, e o casarão já estava em uma situação precária, é que começou todo um processo em busca de preservação do casarão pau-preto. Houve uma movimentação da comunidade, essa foto é bem simbólica, que mostra as crianças, os estudantes de bicicleta, percorrendo pela cidade, pedindo não deixe de derrubar o casarão, fazendo a pau-preto. E aí começou esse processo buscando manter o casarão em pé. O que nos intrigou foi o argumento utilizado por parte da comissão que organizou esse processo de preservação para manter o casarão em pé. Eles escreveram um manifesto chamando o casarão pau-preto de um casarão bandeirista. O que é uma técnica bandeirista, para quem não conhece? É uma técnica que foi nomeada por um arquiteto chamado Luiz Saia, que caracterizaria as casas rurais paulistas. E um dos pontos simbólicos desse casarão bandeirista seria esse alpendre, essa reentrância que iria caracterizar essa construção chamada de bandeiristas, que o berço do bandeirismo é o Estado de São Paulo, ele iria caracterizar as casas bandeiristas, as casas rurais paulistas, a partir desse termo. E o que foi usado no manifesto, essa aqui é uma outra casa, uma casa de tradição bandeirista, foi o argumento que o casarão deveria ser preservado por ser uma arquitetura bandeirista. Bom, o Luiz Saia, que conceitou o termo bandeirismo, arquitetura bandeirista, ele fala que uma das condições para a gente pensar em uma arquitetura bandeirista é que o casarão seja de ordem rural e que tenha sido erguido entre os séculos XVII e XVIII. E o casarão pau preto é do século XIX. Então, o que nos intrigou, por que esse argumento foi utilizado? E o pior de tudo, ele foi válido, foi aceito, e o casarão foi tombado sendo um exemplar bandeirista. Então, fomos fazer a documentação, fomos trabalhar com os arquivos, e percebemos que, dentre a maior parte dos casarões paulistas tombados até o começo dos anos 2000, todos eram de, 90%, eram de caráter colonial. E aqueles que não eram se tornaram casarões bandeiristas. A gente começou a trabalhar com os arquivos e vimos que essa concepção era uma concepção que, além da questão do Estado de São Paulo, iria permear toda uma política ideológica do Instituto Brasileiro de Preservação do Patrimônio Histórico, o IFAM. Primeiro o IFAM, depois o IFAM. Houve, todos devem conhecer o Lúcio Costa, que é o responsável pela planta de Brasília, ele foi o diretor da área técnica do IFAM por muito tempo, e uma das questões que ele levantava era que um conceito essencial para a preservação seria o passado colonial das construções brasileiras. É aí que entra a questão da valorização de cidades históricas como Ouro Preto, Olinda, com todas essas propostas. Então, o passado, para ser legitimado, teria que ser o passado colonial. E daí, que entra essa questão do Luís Saia, que era o superintendente do IFAM no Estado de São Paulo, de se apropriar dessa ideia e transformar casarões do século XIX, de característica eclética, em casarões bandeiristas. Então, esse discurso que nós permeamos, eu, professor Marcos, permeamos para poder entender o que ganhou essa legitimidade. Então, o discurso usado pela comunidade foi um discurso político, e que estava em consonância com as políticas de preservação em caráter nacional. Então, se vocês perceberem, o casarão pau preto, ele não tem nada a ver com o casarão bandeirista. Esse foi um discurso forjado para justificar politicamente o tombamento do bem. Porque, no Brasil, para você tombar um bem, é uma questão política que você tem que levar em todas as considerações, em todas as esferas, é uma burocracia, e é uma luta de tensão política muito grande. Então, a comunidade não foi formada somente por essas crianças aparentemente ingênuas, mas foi por um grupo que tinha plena consciência do que teria que ser feito para manter o casarão em pé. Só que, houve uma questão de ordem técnica que... Olha como ficou o casarão. O que vocês notam? é diferente. Olha as janelas. Houve uma forçação de barra para dar uma característica bandeirista para o casarão. Porque uma das características da casa bandeirista era necessariamente essas janelas com esses com esses arcos. Então, foi colocado isso de uma forma artificial para que pudesse justificar esse discurso. E uma das questões mais importantes do ponto de vista do casarão pau preto é justamente esse seu caráter eclético a respeito de técnicas construtivas diversas que acabaram se perdendo em troco de uma legitimidade de um tombamento. não só do ponto de vista estético, mas das próprias técnicas. Fomos entrar nos arquivos a respeito da preservação do casarão e vimos que o que dava essa característica individual do casarão que seria as técnicas construtivas de terra taipa de mão taipa de pilão ela não foi utilizada não foi respeitada por uma prospecção também pudemos ver que boa parte das paredes do casarão na reforma assim que ele foi declarado de utilidade pública foram feitas com alvenaria. não se respeitou as técnicas vernaculares que caracterizariam o casarão como uma arquitetura um representante de uma arquitetura do começo do século XIX no estado de São Paulo que vamos dizer assim simbolizaria uma mudança das técnicas construtivas por significar essa arquitetura de terra mista. algumas paredes elas continuaram mas outras foram substituídas pelo alvenaria. Então você olhando aqui aparentemente parece um casarão com uma tradição bandeirista mas quando você faz a prospecção e você compara ele perdeu sua identidade. em virtude disso que nós em 2014 o professor Marcos Tonjon que liderou isso ele recuperou algumas paredes com as técnicas construtivas originais de técnica de pilão e técnica de mão algo que é muito difícil porque hoje já não temos mais técnicos que conheçam dessa arte para poder recuperar as paredes dos nossos casarões. Então foi muito difícil conseguimos achar e conseguimos recuperar algumas dessas paredes. Então é isso já estou estourando o tempo agradeço obrigado a todos e boa tarde. Aplausos